Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias. Somos um só coração, venha sentir a vibração. Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. A CIDADE NO BRASIL Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assista até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Seja correto e evite castigos de Deus Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja as palavras de Jesus Cristo Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 7, nos versículos 19 a 24 Não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão Tens demônio Quem procura matar-te? Replicou-lhes Jesus Uma só obra fiz E todos vós admirais por causa disto Moisés vos ordenou a circuncisão Não que fosse de Moisés Mas dos pais E no sábado Circuncidais um homem Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado Para que a lei de Moisés não seja violada Como vós indignais contra mim Porque no sábado tornei um homem inteiramente são Não julgueis pela aparência Mas julgai segundo o reto juízo Não julgueis pela aparência Mas julgai segundo o reto juízo Jesus sabia que os fariseus E os principais sacerdotes Procuravam matá-lo E por isso disse isso nos versículos E Jesus chama a razão E ao juízo Aqueles que contestavam O seu ato de curar no sábado Pois os fariseus E os principais sacerdotes Sempre o acusavam De violar a lei dada por Moisés Que proveio de Deus Que manda não trabalhar No sétimo dia da semana No quarto mandamento Presente no livro de Êxodo 20 Nos versículos 8 a 11 Ordena não trabalhar No sétimo dia da semana Devendo-se santificar O sétimo dia Então Jesus chama a razão E ao juízo Aqueles que contestavam O seu ato de curar no sábado Pois os fariseus E os principais sacerdotes Sempre o acusavam De violar a lei dada por Moisés Quando Jesus realizava curas no sábado Mas eles mesmos Realizavam um trabalho no sábado Que era a circuncisão Circuncisão Que também foi ordenada por Moisés Embora ela já fosse mais antiga Do que Moisés Pois provinha dos antepassados De forma que Entre os judeus A circuncisão Deveria ser realizada No oitavo dia Após o nascimento Mesmo que esse dia Caísse num sábado Ou seja Jesus chama a razão E a consciência Aqueles que o acusavam De trabalhar no sábado Curando pessoas Porque eles mesmos Também trabalhavam no sábado Quando faziam a circuncisão Nesse dia Então Jesus diz Para não se julgar Pela aparência Mas sim Segundo o reto juízo Ou seja Não pode haver Dois pesos iguais E duas medidas diferentes Pois Se eles realizavam A circuncisão No sábado Então Jesus Também poderia Curar no sábado Além disso Que pecado Comete alguém Que extingue a doença A dor E o sofrimento De seu próximo Só porque O fez no sábado E se a doença Da pessoa Fosse tão grave Que ela poderia morrer Então se deveria Deixar a pessoa morrer E não lhe prestar socorro Apenas porque Não se deve trabalhar No sétimo dia da semana Assim Que pecado Cometia Jesus Curando um doente No sábado Nos vem Automaticamente A pergunta Que coração Tão duro Pode ter o ser humano A ponto De não se compadecer Da dor E do sofrimento De seu irmão Onde se atacava Jesus Porque curava No sábado E não se via Nem se importava De que um irmão Seu Sofria com uma doença E corria risco De vida De forma Que precisava De socorro E de tratamento E se queria impedir Que Jesus Socorresse E curasse O seu próximo Apenas porque Era o sétimo Dia da semana Em que não Se trabalhava Ou seja Segundo os acusadores Quem visse O seu próximo Doente Num sábado Deveria ficar imóvel Vendo o seu próximo Sofrer Chorar E gritar Pela sua doença E deixá-lo Desamparado E deixá-lo Até morrer Apenas porque Era sábado E Jesus E Jesus Traz nisto O maior Ensinamento Que pode existir Que é o amor Pelo seu próximo Que não estava Acontecendo Pois não se via A dor do próximo Que era curado Se amassem O seu próximo De verdade Como poderiam Ver algum mal Que ele fosse curado Num determinado dia Como podiam interpretar Tão erroneamente A lei De não trabalhar No sétimo dia Acreditando Que ela pudesse Impedir a prática Do amor ao próximo Que é justamente O ato Mais sublime E santo Que se pode Praticar Não era O seu coração Duro Que lhes fazia Ver a lei De maneira Torta Porque Em verdade O desejo Maior de Deus É justamente Que amemos O nosso próximo E o socorramos E o ajudemos Passando nós A ter um bom coração De verdade De forma Que todas As leis De Deus Convergem Exatamente Para um único Ponto focal Que amemos O nosso próximo Da mesma forma Que amamos A nós mesmos Assim Não é então O coração O coração duro Que faz Alguém interpretar De maneira Tão errada O quarto Mandamento De não se trabalhar No sétimo dia Desejando Injustamente Que não se cure O seu irmão Nesse dia O que mais O que mais importa Para Deus É que cada Que cada um Amoleça O seu coração E se torne Bom E humano De verdade O que mais Importa Para Deus É que se seja Capaz De amar O seu próximo Sem condições Nem limites O que mais Importa O que mais importa Para Deus É que cada um Se transforme Num ser humano De verdade Com compaixão Com amor Com sentimentos Com honestidade Com justiça E com retidão De caráter O que mais importa Para Deus É que cada indivíduo Tenha um coração Bom E amoroso Para com seu próximo O que mais importa Para Deus É que cada indivíduo Tenha um coração Bom E amoroso Para com seu próximo O que mais importa Para Deus É que cada indivíduo Tenha um coração Bom E amoroso Para com seu próximo Veja o que diz Em forma de metáfora Em linguagem figurativa Em forma de imagem comparativa Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Deuteronômio 10 No versículo 16 Circuncidai, pois, O prepúcio do vosso coração E não mais endureçais A vossa serviz Circuncidai, pois, O prepúcio do vosso coração E não mais endureçais A vossa serviz Continuando a história Dos versículos iniciais Veja o que diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 7 Nos versículos 25 a 30 Diziam, então, alguns Dos de Jerusalém Não é este O que procuram matar E eis Que ele está falando Abertamente E nada lhe dizem Será que as autoridades Realmente o reconhecem Como Cristo? Entretanto Sabemos Donde este é Mas Quando vier o Cristo Ninguém saberá Donde ele é Jesus, pois, levantou a voz No templo E ensinava Dizendo Sim, vós me conheceis E sabeis Donde sou Contudo Eu não vim De mim mesmo Mas aquele que me enviou É verdadeiro O qual Vós não conheceis Mas eu o conheço Porque dele venho E ele me enviou Procuravam, pois, Prendê-lo Mas ninguém Lhe deitou as mãos Porque ainda Não era chegada A sua hora Pelo relato Uma parte do povo Que o escutava Tinha dúvidas Sobre Jesus Pelo relato Muitos esperavam O reconhecimento De Jesus Como Cristo Pelas autoridades Isto é Pelos principais sacerdotes Para que então Passassem a acreditar Em Jesus Ora Precisa um homem Do aval De outro homem Para reconhecer E saber O que é bom Não tem cada um A sua própria Consciência E o seu próprio Juízo Para analisar E decidir Porque Muitos esperavam O reconhecimento De Jesus Pelas autoridades Por que não Decidiam Por si mesmos Por acaso Pode alguém Olhar Com os olhos De outra pessoa Por acaso Pode alguém Ouvir Com os ouvidos De outra pessoa Por acaso Pode alguém Sentir o sabor Com a boca De outra pessoa Por que muitos Delegavam A tarefa Da decisão Do destino De suas próprias Vidas A outras pessoas Assim Para saberem Se Jesus Era o Cristo Que havia de vir Deveriam verificar Se os ensinamentos E as obras Que Jesus fazia Eram as esperadas Para alguém Que fosse o Cristo E se verificassem Isso por si mesmos Utilizando A sua própria razão E o seu próprio Juízo Verificariam Que os ensinamentos E as obras Que Jesus fazia Eram exatamente As esperadas Para aquele Que seria o Cristo E que a doutrina Que Jesus ensinava Era perfeita E que os milagres E curas Que Jesus fez Nunca foram Antes feitos No mundo E somente Poderiam ser Realizadas Se Deus Estivesse com ele Por tudo isso Por tudo isso Usando A sua própria Razão E consciência Cada um Deveria chegar A conclusão Por si mesmo Que Jesus Era o Cristo E não esperar Que qualquer Outra pessoa Admitisse Que Jesus Era o Cristo Para que eles Copiassem A decisão Isto serve De exemplo Para todos nós Atualmente De maneira Que devemos Julgar O que vemos E o que ouvimos Com nossa própria Razão E consciência E devemos E devemos Assim Formular O nosso Juízo A partir Do que Vimos E compreendemos Se alguém Nos apresentar Testemunho Verdadeiro De que Nossa análise Está incorreta Devemos Então Abandonar Nosso ponto De vista Errôneo Mas Se aquele Que nos Contesta Não For capaz De apresentar Testemunho Verdadeiro De que Estamos Errados Devemos Manter O nosso Ponto De vista Que a Nossa Razão E o nosso Juízo Interior Nos apontaram Como correto Sempre É claro Verificando Se a Nossa Conclusão Não Fere E não Viola A moral O justo O correto O bem O amor E não Fere E não Viola Nenhuma Lei De Deus Tu És um Indivíduo E tu Pensas E ages Por ti Mesmo Tu Serás Julgado Pelos Teus Atos E não Pelos Atos De Outros Assim O uso De tua Própria Inteligência De teu Próprio Juízo E de tua Própria Consciência É Imprescindível Para que tu Possas Conquistar A vida Eterna Verifica Se as Conclusões A que Chegas Não Ferem A moral O justo O bem O amor E as leis De Deus E assim Assuma A tua Própria Vida E passa A ser Senhor De teus Próprios Pensamentos Palavras E atos Não Delegando A ninguém O que é O destino De tua Própria Vida Também Te lembres Que prestarás Contas A Deus Pelos teus Pensamentos Palavras E atos Pois a justiça De Deus É dura Inescapável E inexorável E assim Tenha O temor A Deus Como sentinela Junto a teus Pensamentos Palavras E atos E afasta-te Assim De cometer Erros E pecados E vive Sendo honesto Justo E bom Perante Deus E os homens Outro fato Muito importante Mencionado Nos versículos É que Jesus Não foi preso Naquele momento Porque ainda Não era Chegada A sua hora Podemos tirar A conclusão Correta De que a hora De morrer De um homem Santo Que está Em missão Na terra Nunca ocorrerá Fora de hora Mas somente Quando tiver Concluído A sua missão Porém Deve-se também Perceber Que a hora Da morte Do homem comum Pode ser A qualquer momento De acordo Com os maus Atos Que alguém Pratique E sempre De acordo Com a vontade De Deus Quando uma pessoa Faz algo errado Muito grave Que viole Gravemente A conduta Moral Correta Essa pessoa Poderá Morrer Precocemente Veja na história Como houve a destruição De cidades Inteiras Que praticavam O mal Na bíblia Há o relato Da destruição De Sodoma E Gomorra Em países Em países Onde se praticam Graves violações Morais Crueldades Assassinatos E atos Que atentam Contra a vida Humana Como o aborto Verifica-se A ocorrência De muitas Catástrofes Como gravíssimos Terremotos Causando a morte De milhares De pessoas E a destruição De cidades Todos os atos Que atentam Contra a vida Humana Constituem grave Pecado Para Deus E as punições Seguem ligeiras Aos transgressores Se não são Terremotos A destruir cidades E países Transgressores Outras Catástrofes Naturais Como enchentes Maremotos Etc Vem a se abater Sobre os locais Que violam O bem E o justo As punições Também podem ocorrer Através de muitas Outras maneiras O homem comum Acredita Que estas Más ocorrências São obras São obras Do acaso Mas se olhar Mais detalhadamente Para a violação Das leis morais Que ocorre Nesses locais Assolados Verificará A desumanidade E as transgressões Das leis do bem E da justiça Que são ali Praticados E que constituem A verdadeira causa Das ocorrências Más Que se abatem Sobre os locais Transgressores Onde o juízo E a justiça De Deus Recaem Sobre os transgressores E é motivo Para a reflexão Por cada indivíduo Pois muitas São as transgressões Humanas Que trazem Castigos De Deus Realização De sexo Sem casamento Promiscuidade Traição Conjugal Filhos Que não Respeitam Os pais Desrespeito Aos direitos Do próximo Mentiras Que prejudicam O semelhante Desonestidade Furtos Roubos Assassinatos Consumo De bebidas Alcoólicas Consumo De drogas Buscar Por ganhar Dinheiro Fácil Sem nada Produzir De útil Para o seu próximo Falta De interesse Por estudar Para o exercício De profissões Úteis E essenciais Como para Se formarem Médicos Enfermeiros Dentistas Engenheiros Etc Destruição Da natureza Poluição Das áreas Naturais Etc De forma Que cada Indivíduo Deve reconhecer Quais condutas Injustas Pratica E abandoná-las Não voltando Mais a fazer O mal E passar A se tornar Justo É bom E se voltar Para Deus Com arrependimento Pois Deus É benigno E misericordioso Para perdoar Se houver Uma volta De cada indivíduo Para Deus Para o bem E para o justo E se cada indivíduo Passar a respeitar E a amar O seu semelhante De verdade Então Deus Acabará Com todos Os males Que assolam A humanidade Na internet Eu tenho um canal De vídeos No Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode Assistir Todas as minhas Palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal do Youtube Nilson Brenna Dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Os meus vídeos Estão no meu canal do Youtube Chamado Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são os que entram Por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho Que conduz à vida E poucos são os que a encontram Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Amém 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 Amém